Fala galera do canal, isso é tudo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago pra vocês, vou estar demonstrando, ok? O zoom da câmera Canon Vixia HR-F800, galera É uma headcam, a qual nós estamos aí com o nosso canal Nós conseguimos essa headcam, tá certo? Eu vou trazer mais vídeos dela aqui no canal Gente, mas eu quero agradecer a sua presença e participação Peço que você deixe seu like nesse vídeo Clica aqui, inscreva-se e não se esqueça de ativar o sino Pra receber as notificações Só lembrando galera, que nesse momento vocês estão visualizando Onde eu moro, tá certo? Aqui no Rio de Janeiro A câmera está filmando em Full HD a 60fps E vou dar um zoom pra vocês Esse zoom é um zoom de 32x, é o zoom ótico, tá certo? A câmera está configurada nesse momento totalmente no automático Eu não mexi em nada, isso eu estou mostrando pra vocês aqui A qualidade não só da imagem, como também desse zoom que eu trago pra vocês Então acompanha e deixa aqui embaixo já o seu comentário a respeito O que você acha desse zoom E eu vou estar dando esse zoom progressivamente Ok galera, preste atenção Nesse momento vocês estão acompanhando aí o zoom Eu coloquei bem devagar pra vocês terem uma noção Até aonde esse zoom vai Tá certo? Só lembrando que está filmando em Full HD a 60fps E se liga só Que conforme vai dando o zoom A qualidade ela consegue se manter galera Por quê? Porque é o zoom ótico de 32x Ok? Ela consegue um alcance muito maior Porém estarei mostrando pra vocês nos próximos vídeos Olha o zoom galera Olha o zoom ó Ao máximo Chegando Cheguei Aqui Botei a câmera num tripé Só pra não ficar tremendo muito, tá certo? Porém Essa câmera ela também tem o estabilizador de imagem E vou estar mostrando pra vocês com mais detalhes nos próximos vídeos Então galera Já está gostando? Deixa o seu like aí Olha esse zoom de 32x E agora eu vou voltar Pra que vocês tenham mais ou menos uma noção De como que está sendo Qual a distância que é Olha isso Olha esse zoom galera Vou mirar aqui pra uma outra coisa pra vocês verem Em outro lugar Dá uma olhada Tem muitos vídeos deles Dessa câmera aqui no YouTube Porém Tudo Vídeos em inglês E eu vou estar trazendo pra vocês com mais detalhes Parte de configuração Parte de zoom Parte de qualidade de áudio E também imagem Então se você gostou Dessa demonstração Peço que você já deixe o seu like aqui embaixo Clique aqui nesse botão Inscreva-se E não se esqueça de ativar o sino Pra receber as notificações Espero que vocês tenham gostado Irei trazer mais vídeos Com mais detalhes A respeito dessa câmera Dúvidas? Sugestões? Deixe aqui embaixo Ou melhor Deixe aqui embaixo Nos comentários Sua opinião é muito importante Pra que venhamos Continuar trazendo vídeos desses pra vocês Forte abraço a todos Valeu Falou E Fui Tchau